a apresentação do passaporte de vacina para a entrada no Brasil? Se eu sou contra, inclusive, eu vi uma contradição muito grande agora, Edvaldo, no ministro Barroso. O ministro Barroso disse o seguinte, o pessoal da África está liberado a entrar no Brasil porque tem pouca vacina. 6% em toda a África. 94% dos nossos irmãos africanos não são vacinados. Agora, como é que esse povo vai se deslocar pelo mundo sem vacina? O ministro botou na decisão dele, países que tem pouca vacina ou não tem vacina, está liberado a entrar. Se está liberado a entrar, se vai fazer quarentena. Ele disse que a portaria do Ministério da Saúde não dava certo porque quarentena não tinha quem cuidasse. Não foi isso, Zezinho? Que não tinha quem cuidasse de quem estava em quarentena. Como é que agora ele diz que está liberado para ficar em quarentena? O seu discurso de Paulo Cavalcante é antivacina. Zezinho, explica. Como é que ele disse que quem vem da África, que não tem vacina, vai ficar em quarentena no Brasil? Ele disse que quarentena não funcionava porque não tinha quem cuidasse. Agora, como é que eles vão ficar em quarentena? Antes do outro dia? Não, porque não tem. Espera aí, espera aí. Vamos organizar a coisa? Vamos lá. O Ministério da Saúde, diferentemente de países evoluídos, nós amamos o nosso Brasil. Quarentena no Japão, a pessoa fica dentro de um quarto e se a pessoa sair, a sirene toca. No Brasil não tem esse mecanismo. Não tem mecanismo de fiscalização. Mas por que ele votou agora? Já que não tem... O Ministério da Saúde tem condição de fiscalizar todos que vão ficar em quarentena? Não tem. Mas por que ele votou agora? A pergunta é assim. Olha, você que está aí do outro lado já pegou o Zezinho. O Brasil votou agora e disse assim. Quem vem da África que não tem vacina, presta atenção no que eu estou dizendo. Quem vem da África e não tem vacina, não tem problema, não tem passaporte. Basta ficar em quarentena. Cinco dias. Quem vai cuidar? Porque lá no passado ele disse que não podia ir à quarentena. Agora pode. No decreto, na canetada que ele deu, individualmente, unitária. Sabe o que é que tem que ser feito? O Edivaldo e todos meus... Não explicou o bispo. O Zezinho enrouou e não explicou. Então explica aí. Não podia ficar em quarentena. E agora pode? Ele disse que pode ficar em quarentena. Eu não sou advogado do Barroso. E aí? Eu acho que o Barroso é uma pessoa altamente preparada. O Moisés aqui tem uma literatura justa filosófica de um francês, Montesquieu, que fala sobre o espírito das leis. Existe o Estado real e o Estado ideal. O Estado ideal é esse que todos nós aqui idealizamos. Que a polícia fosse eficiente, que todo mundo tivesse senso crítico, soubesse antagonizar, respeitando o contraditório, etc. E não fosse tão alienado por políticos, que negam a vacina, mesmo sendo comprovada a eficácia dela. Toda vacina aqui, eu vi uma meia-verdade na fala do bispo. Tem uma contraindicação. Uma contraindicação. Isso é uma verdade. Mas, pessoal, quais são os benefícios comparados aos malefícios? Mas, amor, a pergunta é simples. Quando ele pega uma fala aqui isolada, aí a comissão do Bolsonaro, uma parte estava vacinada, outra parte não estava vacinada. Quem não estava vacinada não pegou coronavírus. Quem estava vacinado adquiriu o coronavírus. Aí eu pergunto para ele, dessas pessoas que estavam vacinadas, que adquiriram o coronavírus, quantas delas foram entubadas, foram para a UTI ou faleceram? As vacinas, bispo Paulo, elas têm eficácia para a pessoa não morrer. Basta você ir no João Paulo, no hospital de base, no hospital regional de Cacoal, que você vai ver. Do erro, que as vacinas estão salvando vidas. Então, quando a pessoa fala aqui, por exemplo, eu não sei qual é a ideia do Moisés. Por exemplo, ele exerce aqui brilhantemente, no município de Porto Velho, lá buta na função de fiscal do município. Se ele é fiscal do município, ele vai exigir o quê dentro de um ambiente comercial? A documentação, o certificado, saber se tudo aquilo está ok. Se o Supremo Tribunal Federal já disse que tem que ter o passaporte da vacina... Não, liberou para o pessoal que veio da África. Não, a gente vai no Brasil, pessoal, como brasileiro. Para o brasileiro, tem que ter. Aí o Moisés, como fiscal da lei, o que ele vai fazer? Tem que exigir. Essa loucura de passaporte, de vacina, isso é uma coisa que não tem que ser discutida. O pessoal tem que tomar vacina. Quem não toma vacina? Ou é desavisado, porque o Moisés já tomou. O Edvaldo tomou. O Bispo tomou. O Vital, que está filmando aqui, filmou. Toda a equipe da REMA filmou. Tomou. O Zézio tomou. Eu também. Não sei qual é esse problema de implementar. Eu não estou entendendo. É um discurso antivacina. Olha, eu acho o seguinte. É coerência na decisão do ministro. Edvaldo, se o governo, o ministro Queiroga, que é uma autoridade, que ele faz uma confusão, um dia ele defende a vacina, outro dia ele já defende a liberdade, é melhor a liberdade do que... Rapaz, é uma confusão. Zézio, só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. O ministro, o STF, liberou a entrada do Bolsonaro lá no STF, na posse do ministro Mendonça, só com o exame. Não precisa comprovante da carteira de vacinação. Não precisa o passaporte. Só ele apresentando aqui. O PCS já vai poder entrar. Então, olha como as coisas são... Deixa eu concluir. Está tudo meio confuso. Eu sei o que você está fazendo também. Ginástica mental para sustentar uma coisa que não dá. Vocês querem... Agora, vamos lá. Edvaldo, se o Congresso pegasse esse assunto e regulamentasse, acabava a discussão. Agora o Supremo tem que intervir por falta de comando e enfrentamento. E não deveria. Na condição da pandemia. Por que não? É o Congresso. É o Congresso. Mas o Congresso prevaria que eu tenho que... O que não aconteceu direito? Pessoal, se a vacina fosse tão ruim, o Moisés e o Bispo não tinham se vacinado. Eu não sei qual é a ideia deles. Acho que isso é para explorar o nicho do Bolsonaro porque o Moisés está vacinado. O Bispo volta e está vacinado. Aí eu sou contra a vacina, aí foi a ditadura e a liberdade. Você que está do outro lado, meu amigo, olha, é simples porque eu sou contra o passaporte da vacina. Porque eu sou contra tiranos. Eu sou contra perder direito. Eu sou contra esse massacre. Tem lugares aí que... Vou citar a Bahia. Você não entra numa repartição do governo, você não tira uma identidade, você não vai ao hospital, você não pode ser atendido, você não chama uma ambulância. E isso é te colocar como cidadão de quinta categoria. Eu sou contra a esse tipo de tiranos, a esse tipo de situação. Por isso que eu sou...